Um ovo, uma colher de aveia, uma colher de cenoura desfiada, uma colher de trigo, um fiozinho de óleo e uma pitada de sal. Agora eu vou bater e vou colocar 5 minutos no micro-ondas de 2 a 5 minutos. Tudo no micro-ondas. Olha que beleza! Cozido duas vezes. 5 minutos, né? 2 meses, 2 meses. Olha como ficou bonito! Muito gostoso e natural, porque tem aveia aqui, é muito saudável, ovo. Olha, muito gostoso, muito bom mesmo. Cenoura! E aí E aí